Olá, o projeto de extensão Clínica de Diagnose de Doenças em Plantas tem o intuito de realizar diagnoses de doenças de plantas cultivadas, ou seja, identificar o agente causal da doença em laboratório, das plantas que chegam com sintomas das propriedades do norte do Mato Grosso e dos demais estados, além de oferecer assistência especializada para produtores e técnicos e, com isso, aprimorar a prática dos acadêmicos envolvidos com visitas técnicas para a coleta de informações e materiais para análise em laboratório. Os fitopatógenos que são isolados na diagnose são preservados e, posteriormente, utilizados em pesquisas. Com isso, a clínica auxilia a pesquisa, aulas práticas e relatos de novas doenças através do fornecimento de materiais do campo da realidade rural externa ao FMT, assim gerando trabalhos científicos de alto nível. Para a realização da identificação na diagnose, assim que uma amostra chega ao laboratório, são anotadas as informações repassadas pelos produtores ou consultores e até mesmo pelos acadêmicos quando efetuada a visita técnica, pois informações como cultivar, data de plantio, local e manejo adotado serão úteis no final da diagnóstica. Com isso, é feita a observação dos sintomas a olho nu. Após isso, é feita a observação em lupa e microscópio e isolamento direto ou indireto. E alguns outros testes também são aplicados como testes de colo para bacteriose. Após o crescimento micelial destes fitopatógenos em placa de PETA, são observados novamente em microscópio e, com a observação das estruturas reprodutivas, podemos fazer a identificação deste fitopatógeno que ali se encontra. Assim, quando comparados com os sintomas que foram descritos no início, assim que a amostra chegou no laboratório, podemos linkar todas essas informações e, assim, entender o que está acontecendo na planta e também qual é o agente causal daquela doença. A clínica de diagnóstico de doenças de plantas está localizada na UFMT Campo Sinop, no bloco dos laboratórios. Qualquer dúvida, aqui estão os contatos da professora Solange Maria Bonaldo e o e-mail da clínica de diagnóstico de doenças em plantas. Muito obrigado.